Sinto uma força imensa Vem do altar e vem pra queimar Toda a impureza que em meu corpo está Quando sinto esta brasa viva dentro do peito Sinto meu coração queimar por inteiro Não há mal que consiga conter esta força e luz Esta força que a luz vem do alto e se chama Jesus Jesus Força Força Brasa Ele é a vida Força 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 Brasa Ele é a vida O amigo não gosta do crente nem pode gostar Arma astutas ciladas pra nos derrotar Neste momento a luz vem trazendo o bem Cortando o laço e quebrando a lança também Para obtermos poder temos que clamar Pelo Senhor da terra, da água e do ar E o seu nome é E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus Volte Pai da eternidade Príncipe da paz Jesus Varão de guerra Varão de guerra Leão de dar Leão de dar Pai amoroso E em nosso meio está Varão de guerra Leão de dar Leão de dar Pai amoroso E em nosso meio está Jesus Força Jesus Força Ele é a vida Força Jesus Ele é a vida Força Leão de dar Pai amoroso E em nosso meio está Jesus Força Jesus Força Jesus Força Ele é a vida Força Ele é a vida Ele é a vida Leão de dar Pai amoroso Pai amoroso E em nosso meio está Jesus Jesus